Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Eu hoje venho aqui fazer um alerta. Tem muito jovem que está afastado de sua família, isolado em sua casa, mergulhado nos perigos das redes sociais, e nós temos um número grande de suicídios acontecendo. Querido pai, querida mãe, fique atento aos seus filhos. Muitas vezes a depressão dentro de casa, a tristeza, o isolamento, estão tão perto que nós nem percebemos. Fique atento, ligue as antenas. Você como pai, como mãe, como tio, tia, avô e avó, esteja do lado desse jovem, se interesse pelas coisas que ele faz, acompanhe a sua vida, dê bons conselhos, convide este jovem a participar ativamente das coisas da família. Não deixe ele isolado, não deixe ele sozinho. O jovem é uma esperança no mundo. Vamos investir na juventude e cuidar para que eles tenham uma vida digna de que merecem. A juventude deve ser a prioridade da família. Cuide bem dos seus filhos e que a família possa salvar todos aqueles jovens que estão em depressão. Vamos nos unir em torno da juventude, apoiando tudo o que eles precisarem. Amém. Amém.